Dia 8 de dezembro é comemorada Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Arquidiocese de Aracaju. Uma festividade que ganha importância, dada a quantidade de pessoas católicas no Brasil, em Sergipe, em Aracaju. E a Catedral Metropolitana preparou uma programação desde o dia 29 até o dia 8. Quem está aqui com a gente para falar sobre isso é o Padre Peixoto. Padre, queria que você explicasse um pouquinho o que essa programação diária traz para os fiéis. É aquilo que é comum nas paróquias. A gente faz um novenário e no final, no último dia, a grande festa na qual a gente faz a procissão, faz a carriata. Então a partir do dia 29, conforme você diz, nós teremos vários eventos aqui, desde ofício de Nossa Senhora, recitação de terço, adoração ao Santíssimo, e a novena todos os dias às 19 horas e a missa às 19 e 30. Cada dia com um padre diferente, com um pregador diferente. A abertura será com o arcebispo emérito, Dom José Palmeira Leste, e o encerramento com o arcebispo metropolitano, Dom João. Portanto, durante todos esses dias nós estaremos fazendo uma grande festa aqui na Catedral. Durante o dia inteiro teremos oração, e às 7 da noite, às 7 da noite, precisamente, às 19 horas, nós teremos a novena. Cada noite uma novena especial. E imediatamente após às 19 e 30, então, teremos justamente a Santa Missa, presidida por um sacerdote diferente, ou por um bispo diferente, com uma grande pregação, festa, quermesse, bazar da pechincha, toda essa coisa, um ainda o cantinho de Nossa Senhora, que vende todos os produtos. Aqui está o livrinho, que a gente vai usar todas as noites, com os cânticos, com as celebrações, e o livrinho com mais essa lanterninha, porque chega uma hora que a gente não usa mais velas, assim, para não sujar as pessoas, não queimar as pessoas, a gente acende uma lanterninha. No dia 8, nós teremos uma programação especial, conforme você já disse, não é? Teremos, então, a Missa 7 da manhã, dia 8, que é a Missa dos Devotos de Nossa Senhora, da Imaculada Conceição. Depois teremos, às 9 e meia, a Missa com o Arcebispo, a Missa da Unidade com o clero. O clero não está, não é obrigatória a vinda do clero. O clero virá aos que quiserem vir. Quem quiser vir está convidado. E depois, durante todo o dia, teremos celebrações diversas. E após todas essas celebrações, à tarde, às 4 e meia da tarde, nós teremos a grande procissão carreata. Temos o hábito de fazer a consagração à Nossa Senhora, às 15 horas, aqui na Catedral, todos os anos, não é? Este ano, nós faremos, através da Rádio Cultura do Sergipe, às 14 horas. Padre Peixoto, as atividades acontecem de forma presencial, com todos os cuidados sanitários, não é? Exatamente, conforme você pode ver ali nas colunas, nós temos postos de álcool lá na entrada também. Todo um cuidado com a separação das pessoas. Todo esse pátio, a gente vai colocar cadeiras, colocar todos e cadeiras. Aqui vai caber, pelo menos, 400 pessoas por noite, sem nenhum problema. Temos espaço enorme aqui. Esse espaço todo, dificilmente será preenchido nas noites, não é somente no dia. É isso, e no dia nós teremos um controle mais rígido, porque quem chegar primeiro ocupa os lugares. Quem chegar depois, a gente fecha o portão, paciência. Não poderemos juntar muita gente, fazer aglomerações, não é? Não fazermos como se faz nos comícios, aquelas aglomerações todas, que não é exemplo para ninguém também, não é? Não devemos imitar aquilo. Então, mas mesmo eu entendo, o político não pode proibir. O povo vai. Então, tem coisas que a gente não pode proibir. E aqui também, depois teremos a procissão, às quatro e meia da tarde, a grande procissão carreata, andando por várias ruas de Aracaju, para que todos possam participar com alegria. Ao chegarmos aqui, teremos a bênção dos veículos. Encerraremos, assim, a grande festa com a bênção dos veículos. E se alguém quiser ficar ainda depois, teremos a última missa, após a chegada da procissão. É essa grande programação, com um tema maravilhoso, que Maria viu e sentiu com paixão. É justamente o tema da campanha da fraternidade, dando continuidade ao tema da campanha da fraternidade deste ano. Então, agradeço muito à TV Alésia, a vocês todos, por estarem aqui. Padre Peixoto, muito obrigada pelas informações. Que seja uma ótima semana de atividades. Voltamos aos estúdios.